o número de participantes já está subindo aqui embaixo deixa o pessoal se o número de participantes boa tarde gente, boa tarde, tudo bem com vocês? vão colocando aqui na caixinha do lado do chat o local de onde vocês estão falando para a gente acompanhar até onde a gente está conseguindo atingir com esse evento e o curso de graduação que vocês estão fazendo se vocês são alunos novos, qual semestre para a gente ter uma noção também do público que a gente vai abranger aqui nesse mais um evento do mês da carreira essa é a nossa penúltima live do mês da carreira foram ao todo 16 lives essa é a 15ª live da semana e antes da gente começar e apresentar a nossa convidada passar aqueles recadinhos burocráticos mais importantes as horas complementares elas vão ser creditadas no sistema para vocês então ao entrar aqui no Zoom vocês colocaram a matrícula de vocês então as horas vão automaticamente para o sistema e vão ser computadas depois de um certo período ou seja, elas não são instantâneas se vocês abrirem o sistema lá agora elas não vão estar mas elas vão cair então não se preocupem não precisa mandar o RA de novo aqui no chat ao longo da palestra da nossa conversa então aproveitem bastante para absorver esse aprendizado e esse conhecimento e fazer questões também então para as questões como a gente já vem falando ao longo da semana a gente pede que vocês utilizem essa caixinha aqui embaixo que está escrita QIA aqui embaixo da tela porque é onde a gente consegue filtrar mais mais rápido as perguntas para não precisar ficar procurando nesse chat que tem bastante conversa e participação então estou vendo aqui que tem o pessoal do Rio o pessoal de Minas São Luís do Maranhão Salvador deixa eu ver onde mais gente de Curitiba e os cursos são diversos também jornalismo gestão hospitalar gestão financeira educação física então Márcia é um público bem bem amplo de graduação aqui que a gente está está dialogando então sem mais delongas hoje a nossa live ela está intitulada a visibilidade trans e o mercado de trabalho e a nossa convidada é a Márcia Rocher que é empresária advogada integrante da comissão de diversidade sexual da UAB São Paulo e fundadora do projeto Transemprego seja muito bem-vinda Márcia a gente espera aprender muito com você a gente está muito ansioso para te ouvir e o espaço é seu obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouco da minha experiência da minha vivência dos meus estudos né eu vou me apresentar meu nome é Márcia Rocha eu sou advogada sou empresária advogada integrante da comissão da diversidade da UAB Sessão São Paulo fui a primeira pessoa trans a conseguir o direito ao uso do nome social aprovado por unanimidade na ordem dos advogados do Brasil tenho assento no comitê de direitos sexuais da UOL da Association for Sexual Health que é a associação mundial pela saúde sexual maior associação do mundo de estudiosos de sexualidade sou pós-graduado em educação sexual e sou fundadora e coordenadora do projeto Transempregos que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho faço palestras pelo Brasil inteiro sempre praticamente todos os dias estou fazendo isso mas vocês vão ver que eu sempre me emociono é sempre emocionante para mim eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da minha história da minha vivência porque a minha história ela ilustra muito bem como que o preconceito atua no Transempregos eu faço muito isso para empresas também parceiras do Transempregos se vocês olharem no site transempregos.org vocês vão ver que nós temos praticamente todas as multinacionais atingimos 1350 empresas parceiras e essa sensibilização é fundamental mostrar para as empresas como é o preconceito atua e para todo mundo para toda a sociedade que é o que eu estou aqui hoje tentando fazer trazer para vocês bom eu sempre gosto de começar falando um pouco da minha história né então quando eu tinha 4, 5 anos que eu fui para o jardim da infância eu era uma escola mista tinha lá as meninas e tinha os meninos e eu ficava com as meninas porque eu entendia que ali era o meu lugar aquele era o meu universo o universo que eu gostava que eu me identificava que eu me sentia melhor e tudo bem não tinha problema algumas pessoas não ligavam muito mas com o tempo um coleguinha começou a reclamar você é menino você tem que ficar com a gente você só tem que ficar com as meninas eu reiteradamente eu ia reclamando falava professora tia é menino tem que ficar com a gente só fica com as meninas a professora no começo não ligou mas ele continuou insistindo trouxe outros colegas e falava olha é menino fica com as meninas e os outros não ligaram muito mas foram juntos ali mas não estavam muito mas ele ficava incomodado com aquilo e com o tempo a professora percebeu que aquilo estava virando um problema e disse pra mim você é um menino você tem que ficar com os meninos e aquilo pra mim foi uma violência né muito grande eu não queria mais ir pra escola mas minha mãe me obrigava a ir e aí eu entendi que eu ia ter que entre aspas ser o tal do menino pelo menos eu nunca me senti plenamente parte desse universo do universo masculino mas eu entendi que eu ia ter que performatizar uma masculinidade fingir mesmo ou pelo menos não ficar demonstrando o quanto eu me identificava com o feminino e passei a levar uma vida dupla né eu entendi que pro mundo era proibido eu dizer como eu me sentia então eu passei a levar uma vida dupla quando eu podia com 6, 7 anos de idade eu pegava roupas da minha mãe da minha irmã da minha madrasta depois mais tarde salto alto roupas me montava no quarto escondida trancada porque eu entendi que aquilo era proibido e ninguém nunca mais soube bom nunca mais não mas por um bom tempo ninguém me desconfiava eu via minha irmã minha madrasta se maquiava pra sair mais tarde eu ia lá me imitava quando eu tinha oportunidade algumas vezes aconteceu de eu ter oportunidade de ficar o dia inteiro trancada no meu quarto com roupas femininas podendo me expressar da forma como eu me identificava com aquele universo com as formas de expressão que eu via no universo menino que eu queria poder expressar também e aí mas com 11, 12, 13 anos os corpos das meninas começaram a me dar e eu lembro que eu observava elas de longe eu percebia os seios crescendo ganhando curvas e tal elas virando mulher e o meu corpo tava começando a ir pro lado errado e eu queria aquelas minhas montagens cultivas já não satisfaziam plenamente mais né eu queria que o meu corpo mudasse como o delas um dia com 13 anos eu vi uma travesti na rua fui conversar com ela ela me disse o que ela tomava eu fui na farmácia comprei pilantico excepcional e comecei a tomar alguns meses depois começou a formar carocinhos meus mamilos meus seios começaram a crescer eu super feliz e mais algum tempo meus seios crescendo crescendo um dia meu pai olhou a minha camiseta branca eu usava o uniforme da escola a camiseta branca obviamente eu não tive meu primeiro sutiã né e aí ele percebeu e falou o que está acontecendo eu falei não sei ele me levou no médico o médico me pressionou e eu tive que contar o que eu estava fazendo e aí sentaram meu pai e o médico à minha frente e começaram a me convencer a parar de me hormonizar né e eu resistia porque eu queria muito aquilo né e eles falavam mas meu pai falavam você vai ser menina vai ter respeito todo mundo vai saber eu falava é isso que eu quero meu pai ficar em pânico gente mais ou menos 1977 78 regime militar eu sou de 64 né auge do regime militar é aí 5 né as trans as travestis que existiam andavam na rua eram presas é era uma loucura não havia espaço né não havia informação eu não sabia o que acontecia comigo não existia se falar em trans não existia né se falava às vezes na mídia piadinhas de gays e tal mas não se falava a gente via andando na rua a gente via travestis às vezes mas eu me identificava com elas de certa forma mas não com a vida delas né então mas meu pai me convencendo é apavorado morrendo de medo né deu eu estava querendo me assumir mas aí o médico falou você não quer ter uma família você não tem vontade de ter filhos eu disse sim ele disse mas se você continuasse hormonizando você vai ficar estéreo e esse foi o argumento eu não sabia né que eu ficaria estéreo então esse foi o argumento que me convenceu a parar eu me lembro que eu cheguei em casa naquela noite chorei muito porque eu queria muito e mas parei várias vezes na minha vida eu voltei a me hormonizar continuei levando uma vida dupla continuei me montando né no meu destino de mulher com 18 ou 9 anos eu ia pra baladas na época GLS né que não existia LGBT né era GLS gays, médicos, simpatizantes não tem nem aparecia né nem no meio não aparecia mas aí naquele momento eu parei com a hormonização terminei o colegial entrei na faculdade de direito da PUC fiz estágio na defensoria pública concursada depois fiz arrumei meu primeiro emprego numa das maiores imobiliárias do Brasil como advogada e fechadora fiquei um ano e aí veio o plano Collor e o plano Collor pra quem não sabe pegou o dinheiro de todo mundo o mercado parou o mercado imobiliário principalmente eu tinha carro tinha moto tinha juntado um dinheiro eu peguei tudo fui morar nos Estados Unidos morei lá terminei o curso de inglês voltei pro Brasil e logo em seguida montei minha primeira empresa né e casei me casei tive uma filha eu tenho a sensação hoje de que eu quis casar é é só pra ter filho pra poder resolver essa questão de 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 poder ter filho pra poder ser eu minha ex-mulher sabia minha esposa sabia que eu me montava mas não sabia que eu era trans porque nem eu ainda não sabia não havia informação né já tinha acabado o regime militar né mas ainda ainda não havia muita informação ainda não havia muito esclarecimento eu ainda não sabia muito bem o que eu era o que acontecia comigo até porque eu sou bi e eu gosto de mulher né tanto que casei com uma né depois não casei mais uma vez depois mas aí eu eu não entendia como era possível achava isso com coerência né eu me sentia menina gostava de meninas de mulheres então era muito estranho não havia informação né principalmente durante o regime militar mas mesmo depois ainda não tinha muito depois veio a internet aí quando veio a internet eu casei tive uma filha e me divorciei logo em seguida então e aí nesse meio tempo surgiu a internet eu tava praticamente me divorciando quando surgiu a internet começou a pegar mais a internet eu comecei a acessar e comecei a ver que existiam outras pessoas como eu né existiam outras pessoas e comecei a ter um pouco mais de acesso a informação sobre o que é ser trans sobre travestis e tal ainda era meio nebuloso a ciência não tinha muita informação ainda sobre esse assunto mas comecei a confira o regime militar era possível acessar informações de fora do país então eu comecei a ter acesso a algumas poucas pesquisas alguns poucos livros documentos algumas coisas sobre trans lá de fora mas ainda era muito pouco mesmo lá fora do país e aí eu me divorciei minha filha ficou morando meio comigo e meio com a mãe até os 13 anos depois ela veio morar comigo definitivamente e ficou até até agora ela tem 27 anos mas aí eu terminei com a internet eu comecei a perceber que existiam outras pessoas como eu comecei a andar com grupos de crossdressers pessoas que se montavam também e tal eu estava tentando não entender o que eu era ainda havia muito poucas pesquisas mas nesse grupo de crossdressers tinha algumas pessoas estudiosas também do assunto com as quais eu comecei a conversar mais e depois conheci minha segunda esposa me casei a segunda vez e ela me apoiou ela disse é isso que você quer faça se você quer se hormonizar se hormonize né tome hormônio faça o que você quer e e eu comecei né em 35 anos mais ou menos uma nova hormonização mais definitiva né e começou meu corpo e comecei a pesquisar também um pouco mais sobre isso participar de grupos de militância né de pessoas travestis transexuais ativistas né muitas travestis inclusive da prostituição ou que lidavam com esse público também e também com outro grupo de crossdressers continuei então nesse meio tempo convivendo com esses dois grupos e começando a estudar quando eu tava com minha segunda esposa eu conheci um especialista em sexualidade né Oswaldo Rodrigues que me disse e aí eu lembro de eu dizendo pra ele Oswaldo eu acho muito estranho porque eu me sinto mulher mas eu gosto de mulher e ele falou é mas orientação sexual é uma coisa identidade de gênero é outra orientação sexual é o que te atrai pra onde aponta o seu desejo orientação no sentido de bússola né pra onde aponta e identidade de gênero como você se sente nesse entre mulher entre ser homem mulher ou outra coisa qualquer como diz Letícia Lanz e aí Letícia Lanz é uma amiga minha que é filósofa e psicólogo e trans do Paraná é quando eu ele me disse isso eu falei foi um alívio pra mim porque até então eu não entendi o que acontecia comigo e dali eu falei nossa então eu posso ser quem eu sou eu posso me sentir mulher e gostar de mulher ele disse tem lésbica lésbica são mulheres que gostam de mulheres né então eu falei eu preciso entender melhor esse assunto e aí eu comecei a estudar já tinha mais informações o tempo foi passando né nessa fala e aí já começou a ter mais trabalhos acadêmicos mais mais informação e eu comecei a estudar profundamente tudo que era relativo a sexualidade e gênero é ao ponto de hoje fazer parte de ter um assento no comitê de gêneros sexuais dessa associação que eu mencionei né convidado me tornei uma grande especialista no assunto mas naquele momento eu começando a me harmonizar entendendo o que acontecia caíram duas fichas a primeira ficha que me caiu foi que naquele dia com meu pai e o médico sentados à minha frente me convencendo a parar de me harmonizar com 13 anos se eu tivesse dito não quero saber eu vou continuar eu quero ser menina se eu tivesse feito isso e não tivesse parado eu não seria nada eu não teria jamais terminado o colegial eu teria sofrido burro eu teria sido a instituição da escola eu não teria entrado na faculdade na pontifícia Universidade Católica de São Paulo durante o regime militar eu não teria tido feito estágio na deficioria eu não teria jamais tido meu primeiro emprego como advogada e fechadora de negócios uma das maiores imobiliárias do Brasil eu não teria morado fora eu não teria empresas provavelmente eu não estaria nem vivo quando eu entendi isso né aí já estamos falando de 2007 2008 2009 por aí convivendo também com as travestis do movimento social travestis transexuais do movimento social eu também percebi que a diferença que existe entre a minha pessoa e aquela travesti que está ali na esquina em extrema vulnerabilidade é sorte e oportunidade eu nasci no Jardim Europa em São Paulo um dos bairros mais chicos de São Paulo estudei nas melhores escolas fiz direito na PUC tive todas as portas abertas todos os privilégios de um homem branco cis hétero né de classe alta sendo que eu não era cis mas ninguém sabia né porque meu pai foi um grande herói a sorte foi essa meu pai nunca disse pra mim não seja não quero filho assim não te aceito do jeito que você ele disse pra mim não conte e por não contar eu consegui construir uma vida a grande maioria dessas meninas que estão na prospeção que a gente vê hoje se você for conversar com ela e eu já fiz isso nós vamos dizer que a família disse não seja o pai disse não te aceito assim a mãe disse saia de casa ou houve choque e a pessoa acabou saindo então quando eu percebi que isso estava acontecendo eu comecei com a sensação de injustiça enquanto advogada eu percebi que eu precisava fazer sentir que eu precisava fazer alguma coisa a respeito que eu precisava o que eu poderia fazer e aí juntei um grupo de pessoas nós tínhamos uma associação chamada Brat eram poucas pessoas era eu Maite Schneider que hoje trabalha comigo em transempregos Laerte Pontinho que é cartonista da Fone de São Paulo Letícia Lanza essa que eu mencionei do Paraná e começamos a discutir João Nery João Dado Nery que foi o homem trans que escreveu o livro Viagem Solitária que modificou o mundo dos homens trans no Brasil trouxe eu divido o universo de homens trans entre antes de João e depois de João Nery e aí quando eu comecei a conversar juntei esse grupo comecei a conversar numa surgiu a questão da empregabilidade nós conhecíamos muitas pessoas trans que tinham histórias diferentes nós quatro tínhamos e eu também tinha então nós conhecíamos outras pessoas que também tinham uma história diferente às vezes a família às vezes ficaram no armário como eu não contaram ou assumiram e conseguiram com o apoio da família estudar e ter uma vida diferente não ir pra prostituição ou também se assumiam mais tarde como eu acabei fazendo mas quando se assumiam às vezes perdiam emprego tendo qualificação tendo experiência perdiam emprego e nunca mais conseguiam trabalhar nós conhecíamos pessoas assim além daquelas do movimento de travesti transexuais que às vezes conseguiam também estudar e tudo não tinham menor chance ou queriam trabalhar e não tinham oportunidade eram obrigados a ficar na prostituição por falta de opção e diante disso eu conversando com o João Mery falei o que a gente pode fazer ele falou olha tem um menino de Minas Gerais o Paulo vive lá para ter ideia de fazer um site eu peguei e trouxe o Paulo para São Paulo ele ficou hospedado na minha casa em 15 dias nós ficamos discutindo o que fazer eu juntei um grupo de pessoas ativistas algumas pessoas que eram gestores na época também LGBT e nós chamei a Daniela Labrade também que precisava fazer o site ela era técnica de informática enfim juntamos um grupo de pessoas e nessas reuniões eu disse só fazer o site é pouco mas é o primeiro passo vamos fazer o site porque seria o site para que as pessoas pudessem guiar os currículos e as empresas pudessem ter acesso as empresas que contratariam também não sabiam onde buscar não tinham onde buscar pessoas trans e aí foi essa ideia foi lançada em 2013 em 2014 o site da Daniela ficou pronto foi lançado e saiu uma matéria no Estadão meia página no caderno de economia com a minha cara lá e o fórum de empresas existe um fórum de empresas se vocês quiserem existe até hoje chamar fórum de empresas LGBT fórum de empresas e direitos LGBT mas esse fórum me chamaram me convidaram para fazer parte e eu estive numa reunião em dezembro de 2014 e nessa reunião eles estavam dizendo que a última fronteira de empregabilidade eram pessoas LGBT e eu disse não é ter porque gay e léssica consegue arrumar emprego basta não contar que é gay e léssica trans ou fica no armário se ela se assume nunca mais trabalha e isso chocou muito as empresas elas comprometidas com a diversidade começaram a contratar trans a partir de 2015 em 2014 tinha havido uma contratação né para arrumadora de motel e em 2015 foram algumas dezenas já de pessoas contratadas e aí eu também simultaneamente quando trabalhando trans eu fiz eu resolvi me assumir né minha segunda esposa não estava gostando muito o Dias virou para mim e falou você está ficando muito mulher e eu fiquei muito feliz porque aquilo para mim era elogio mas ela disse não estou perdendo desejo porque eu gosto de homem foi mais uma lição de sexualidade para mim porque eu entendi que gênero homem e mulher não é apenas como você se sente identidade de gênero mas também tem a ver com a orientação sexual aquilo que te atrai né se você gosta de mulher você vai procurar alguém que você para acompanhar alguém que esteja naquele universo das mulheres né ou se você gostar dos dois tudo bem mas se você é hétero ela falou igual de homem você está ficando muito mulher estou perdendo desejo e aí foi um segundo divórcio na minha vida porque eu quanto mais eu ia quanto mais eu estava sendo eu algo que eu sempre quis mais eu queria né eu me dava muito minha amiga até hoje minha segunda esposa minha primeira também é mas aí eu optei por ser eu finalmente e acabei me divorciando a segunda vez e logo em seguida eu fui convidada para um evento na OAB é me assumir né comecei a me assumir publicamente já estava transicionando já estava ficando realmente com mais seios com 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 o corpo etc né fazia sobrancelha que dava muito na vista né e cabelo comprido e aí me convidaram para fazer uma palestra pela OAB em São Paulo eu fui tinha tido aquele crime da lâmpada na Avenida Paulista recente tinha acabado de ter que foram dois homossexuais estavam andando de mão dada e alguém um rapaz veio com uma lâmpada e deu na cabeça de um deles o crime foi julgado agora o último recurso agora recentemente para condenação do réu mas tinha acabado de acontecer esse crime da lâmpada e eu quando estava nessa palestra eu falei para o advogado é isso que eu estou dizendo aqui que eu só era advogado que eu pagava impostos que eu tinha nunca tinha feito mal a ninguém que eu ia público dizer isso que eu duvido que vocês encontrem uma pessoa que fale mal de mim que eu enganei que eu passei a pena que eu fui desonesta qualquer coisa assim que eu não tenho né e pago um absurdo de impostos tem três empresas hoje e posso sofrer uma violência ou morrer levar um tiro no meio da rua simplesmente por ser e minhas palestras pela OAB mas os advogados do Brasil se chamam o direito de existir por que é que eu não tenho o direito de existir por que é que eu não tenho o direito de ser quem eu sou se eu não faço mal a ninguém né se eu pago impostos se eu sou uma cidadã né e a partir de então fui convidado a fazer parte da comissão naquela época e nunca mais parei até hoje né faço parte da comissão atual e e agora estou candidata oficialmente ao conselho estadual da OAB pela chapa 14 com Patrícia e Sica que se eu for né eu fui a primeira trans a conseguir o direito aos mãos social e se a chapa vencer eu seria a primeira trans a ser conselheira estadual da OAB no estado de São Paulo e bom a partir daí eu não parei mais com a militância criamos o projeto Transempregos que tomava um tempo toma um tempo gigante da nossa vida né até 2017 era só eu porque as outras pessoas que estavam no grupo do Transempregos no início depois acabaram não atuavam né assim com as empresas e tudo eu queria quase todos os dias de reunião com a RH com presidência com palestras de conselheização faço isso até hoje e aí em 2017 Maite Schneider morava em Curitiba veio morar em São Paulo e começou a me ajudar diretamente com o projeto Transempregos o site tinha sido derrubado fiquei um ano sem site o ano de 2016 inteiro fiquei sozinha sem site trabalhando só com Facebook para divulgar as vagas mas em 2017 Maite veio e logo em seguida ela fez um outro site que hoje já foi refeito mais uma vez que hoje tem um grupo de profissionais gratuitamente que fazem esse trabalho de acompanhar o site de cuidar do site é hospedado de graça hoje Transempregos não tem custo nenhum no início era pouquinha era uma hospedagem por ano que eu pagava do meu bolso tudo de graça no Transempregos não é cobrado nada de quem é das empresas nada de quem é contratado tudo absolutamente grátis simplesmente eu e Maite a gente trabalha voluntariamente Laerte Coutinho também faz parte mas Laerte não atua diretamente no dia a dia ela ajuda ela faz logos faz trabalhos faz divulga ajuda a divulgar mas eu e Maite que é o dia a dia mesmo que é muito puxado bastante trabalho mesmo e tudo de graça sem ganhar nada por amor à causa e nós atingimos esse mês 1.350 empresas parceiras temos 24 mais de 24 mil pessoas trans inscritas no projeto Transempregos hoje e o ano passado com crise e pandemia foram 707 pessoas trans contratadas com carteira assinada e esse ano a gente vai bater esse número né com certeza então é um caso de sucesso foi uma algo que realmente às vezes me pergunto mas por que que você se esforça tanto ou te doa tanto porque eu vi o resultado porque eu vejo no olhar das pessoas que procuram às vezes pra agradecer pra dizer que eu ajudei que eu salvei a vida do irmão mães que dizem que tem filhos trans ou filhas trans e que que eu dou esperança porque elas temeriam demais pela vida pelo futuro dos seus filhos se não houvesse essas modificações essa mudança no mundo né quando eu comecei em 2007 não havia trans universidade não havia trans é empresas não haviam trans nós não víamos pelo menos né eram muito poucas muito poucas hoje eu vou nas universidades fazer palestras nas empresas fazer palestras é é na UAB e sempre tem trans né em todas as universidades que eu vou sempre tem uma ou duas pelo menos eu já tive em faculdade tem bem mais várias é vocês devem saber disso inclusive hoje porque o mundo está mudando né há 10 anos atrás nós não tínhamos direito nenhum né em 2010 não havia no LGBT não tinha nenhum direito a conquistar todos foram no judiciário e nos últimos 10 anos então adoção união estável casamento direito ao nome é a criminalização da homofobia que o doutor Pauliotti meu colega é amigo temos processo juntos inclusive conseguiu é a pedido do partido cidadania a criminalização da homotransfobia que foi uma ação maravilhosa né talvez a maior delas é e mais recentemente doação de sangue né direito a doar sangue nós não podíamos doar sangue né aí no meio do caminho também teve a despatologização da questão trans deixou de ser considerada doença na Organização Mundial da Saúde eu também participei desse processo aqui dentro do Brasil e fora do Brasil com elaboração de declarações né inclusive dessa associação que eu faço parte é fizemos declarações contra a favor de despatologizar né com argumentos técnicos científicos inclusive eu sou a própria expressão né que eu diria dessas reuniões e dizia assim que raio de doença é essa que se eu não conto eu sou o cara eu sou perfeito mas se eu conto que eu sou trans eu posso ser debilmental eu posso ser incapaz doente né que raio que não é doença é uma característica humana né então tudo isso foi foi fez parte da minha história da minha luta do meu que continua que não terminou que é diária né e depois eu fiz a pós-graduação educação sexual eu participei com a associação com a WOS né que a gente chama de WOS que é o Ombro Social for Sexual Health eu participei de elaboração de dois documentos em Nova Iorque quando eles foram lidos na ONU inclusive 2015 tenho a apresentar trabalhos acadêmicos pelo mundo inteiro também contando essa história né argumentando o porquê mas o mais importante disso tudo é mostrar como o preconceito atua né o preconceito ele está dentro da gente né são vieses inconscientes que a gente chama né a pessoa não tem não percebe que ela tem o preconceito mas está ali então na hora de escolher um candidato para o emprego na hora de decidir se a pessoa sobra na empresa na hora de escolher quem é que vai para aquela vaga de pós-graduação quem é que vai ter bolsa quem é que vai ter a oportunidade a gente perpassa esses vieses inconscientes eles atuam esse preconceito que a gente tem atua impede né que determinados grupos sejam tenham chance e para ilustrar isso eu tenho um trabalho acadêmico sobre isso é o Brasil tem 56% de pessoas negras o Brasil tem 52% de mulheres o Brasil tem cerca de 24% de pessoas com alguma deficiência o Brasil tem LGBT que a gente não sabe o número mas a gente tem LGBT bastante tem negros tem índios quer dizer tem índios tem pessoas de religião de matriz africana né são minorias ditas minorias aí eu estava escrevendo esse trabalho que eu falei peraí quem não é minoria o homem branco cis que não é trans hétero bem sucedido porque pobre é minoria né católico praticante bom pai de família né se tiver alguma coisa fora daí ele já já não tem os privilégios todos né que não traz esposa que publicamente né que não traz esposa que não bate nos filhos que não bebe que não fuma que não joga esse cara é uma porcentagem da população desse tamanho se é que esse cara existe né então mas se você olhar para o judiciário juiz desembargador se você olhar na política seja cargo eletivo seja executivo seja executivo ou legislativo de qualquer município se você olhar nas empresas do meio dos cargos vai subindo no meio de gerência para cima se você olhar nos sindicatos quem é que faz esse grupinho de homem branco cis hétero que estudou inglês desde pequenininho que estudou nas melhores escolas que teve condições de pagar as melhores universidades que morou fora que fez pós-graduação no exterior né quem é que consegue quem é que entra para cargos públicos de maior projeção são essas pessoas né e não não é justo porque isso é 5% da população quantas pessoas são eu era eu posso falar porque eu fui um cavalo de troia eu estive lá eu tive todos os privilégios eu sei o quanto eu fui privilegiado o quanto as portas se abriam para mim o quanto foi fácil arrumar emprego de advogada numa das maiores imobiliárias do Brasil porque a minha família era do ramo e as pessoas conheciam a minha família e eu tinha estudado na PUC eu tinha feito colégio por donos e eu tinha morado fora com 14 anos fiz intercâmbio e eu falava inglês então esse grupo privilegiado de 5% da população é quem comanda o país é quem está nos cargos mais altos do país é quem está no executivo no legislativo no judiciário em todos os setores mais importantes nas empresas nos cargos maiores das empresas podem verificar não estou mentindo basta olhar vai lá e olha quem são essas pessoas então não é justo isso não é justo não está certo a gente precisa mudar isso e recentemente e aí eu posso falar que eu 5 6 anos para cá a questão de raça etnia a questão de índios a questão do meio ambiente a questão de mulheres né contra o machismo contra o racismo contra a lgbtfobia contra a pessoa a preconceito com pessoas com deficiência né que recentemente ouvi um ministro dizer que criança deficiente atrapalha os outros né coisas desse tipo vem mudando pelo menos a discussão está em pauta a coisa veio à tona e eu posso ter certeza que eu me remexi um bocado esse fundo para essas questões para a tona é e é importante que esteja né é fundamental que seja assim né que a gente vá para rever esses valores porque não é justo que um grupo tão pequeno tenham todos os privilégios tenham todas as capacidades tenham todas as capacitações tenham todas as condições para comandar e todos os demais 90 ou 95% da população seja pter isso não é justo isso não está certo e a gente precisa lidar isso ainda mais principalmente no Brasil né que é um país tão diverso né diversidade é algo que está é em todo o mundo né inclusive o homem branco ele faz parte da diversidade mas é a diversidade em todo o mundo e a gente precisa dar oportunidade para todos nós precisamos de mais isonomia que é a direitos iguais para todos oportunidades iguais para todos pelo menos com mais justiça com mais igualdade com mais percepção então é isso que eu vim aqui falar para vocês hoje eu vou estou aqui vou abrir para perguntas né a gente vai abrir para perguntas para a gente ter ter um pouco mais de troca aí tá bom e que é isso que eu queria trazer para vocês obrigado Márcia muito obrigado pela sua fala está todo mundo aqui enchendo de elogios sua fala foi muito esclarecedora parabéns pelo seu sucesso excelente essa live parabéns pela sua coragem de trazer esse tema aqui e a gente tem aqui mais de mil pessoas assistindo os comentários não param aqui no chat você está podendo acompanhar aí e aí o pessoal foi mandando algumas questões aqui e eu tentei sistematizar aqui em dois blocos e unir algumas questões para a gente conseguir atingir o maior número de respostas aqui então tem dois grupos de questões a primeira o primeiro grupo é mais sobre ser uma pessoa trans diante dessa realidade e o segundo grupo de perguntas é sobre a questão do mercado de trabalho então vou resumir o primeiro grupo de questões da seguinte forma as pessoas estão perguntando assim como que é lidar com esse preconceito você hoje que é uma executiva uma advogada reconhecida renomada ainda passa por preconceito ainda passa por situações de preconceito ou passa de outra forma porque você está em uma posição diferente hoje e nesse sentido aí rolou um debate aqui no chat que foi assim a família a primeira reação da família é interpretada como preconceito porque a família tem uma preocupação na verdade com a violência que aquela pessoa vai sofrer e na verdade não seria um preconceito isso sim uma preocupação com o bem-estar da pessoa trans ou na verdade isso é um preconceito e a gente está envelopando esse preconceito com o argumento da preocupação por conta da violência porque a gente sabe que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil hoje é 35 anos então a realidade de violência existe mas como que a gente lida com isso quais são os diferentes preconceitos para as diferentes pessoas trans é muito bom é então quando eu ando na rua eu sofro preconceito né em todas as situações não só no Brasil isso é importante colocar fora igual tá gente o Brasil é o pior país do mundo não é a África vai conseguir a questão que você vai dizer que não é né Arábia Saudita para qualquer país da Ásia é muito pior tá mas eu sofri preconceito no México sofri preconceito na Itália sofri preconceito na Rússia né no México fui violento então aqui existe existe tem problema tem realmente eu ser uma pessoa privilegiada estar em São Paulo que também é importante ter todos os instrumentos para poder enfrentar o preconceito quando alguém me discrimina eu sei os meus direitos eu conheço os meus direitos posso carteirar mostrar minha carteira da UAB como nome social e tenho todas as ferramentas de argumento inclusive para me defender né de um de um policial de um delegado até né porque o preconceito existe em todos os setores né dentro do judiciário inclusive então é óbvio que todas essas armas que eu tive por conta dos privilégios tornam mais fácil ou menos ruim lidar com o preconceito mas ele existe né eu ando à rua vou no restaurante tem gente que levanta e sai e troca de mesa então isso existe é constante é o tempo inteiro mas eu realmente tenho mais ferramentas para lidar com ele e estou aqui lutando usando todas elas para mudar a realidade porque a gente só vai não adianta só ler né a gente precisa mudar a cabeça da sociedade como um todo para que haja realmente avanços para que haja modificações reais quanto à pergunta das famílias eu acho que tem um pouco de tudo eu acho que sim tem família como meu pai não seja não ponte né porque seria ele moria de medo ele sabia o que ia passar então existe isso também cada vez esse argumento vai diminuindo porque as coisas estão mudando é hoje hoje existe leis protegendo crianças trans adolescentes trans hoje tem direito ao nome nas escolas tem direito ao uso de banheiro hoje tem leis protegendo tudo isso hoje existe criminalização não transferia crime de racismo que a partir de desde ontem deixou de ser passou a ser imprescritível né então existe uma série de ganhos de direitos que vão modificando essas questões mas também existe o preconceito depois de muitos casos de mães que dizem não te quero assim eu digo que às vezes é mais fácil uma mãe ir no presídio levar a turidinha pro filho que matou roubou matou 15 pessoas roubou o banco e ela vai lá todo domingo todo dia de visita com franguinho com farofinha pra levar pro filho com cigarrinho com não sei o que e ela às vezes não aceita o irmão que é trans então isso é isso é fato né é mais fácil uma mãe aceitar o filho roubado que o filho ser trans mesmo que ele seja indianezo né então isso é complicado de lidar né na minha família isso não aconteceu eu fui contando aos poucos durante depois quando eu resolvi assim eu fui contando aos poucos houve alguns afastamentos sim houve perda de contato sim houve alguns problemas familiares também mas eu já era quem eu era né eu já tinha toda a argumentação eu já tinha a minha formação que a mesma não sabe de casa que o senhor já morava sozinha já é empresária então o choque é muito menor né do que uma pessoa de 13 anos que tá perdido que ainda nem sabe quem é que ainda não entende o que acontece com ela né e sofre violência na escola sofre violência da professora sofre violência dos pais sofre violência dos tios tem leves que a gente sofre estupro corretivo a família fala estupra ela pra ver se ela aprende a gostar de homem isso é uma loucura isso acontece isso é fato não tô inventando aqui né então essas questões todas são muito sérias o preconceito ele é ele mata de verdade né você comentou o número de 35 média de idade de 35 anos esses números não são verdadeiros tá nem que 92% tá na Constituição esses números não são reais eu estou já está sendo provado isso eu alego isso há muito tempo mas com muita resistência mas não é verdade porque os homens trans não estão na Constituição é metade da população né então eles não estão então já não é verdade no transemprego nós temos 24 mil currículos 40% tem curso superior agora tem muita gente no armário tem muita gente ali oculta que não se expõe né quem a gente mais vê é a travesti que tá na Constituição isso a gente vê na rua então dá a sensação de que a grande maioria está na Constituição mas não é verdade São Paulo fez um mapeamento vocês podem procurar mapeamento no município de São Paulo trans vocês vão ver os números né das mulheres trans só metade já esteve ou está na Constituição das travestis das transexuais cai pra 40 e homem trans nenhum então não é esses números não são verdadeiros ontem o Ibrat lançou o Instituto Brasileiro de Transmasculidade lançou uma pesquisa interna deles que mostra que só 13% só 13% não tem segundo grau completo tá foi lançado ontem tá bate com os nossos números então é esse discurso e da média de idade por que que existe essa essa história de que tem média de idade de 35 anos porque durante os anos 80 com a AIDS matando foi feita uma pesquisa no no hospital das clínicas de São Paulo com travestis que iam lá porque estavam com a AIDS e aí fizeram a média 35 anos bom tudo bem mas a AIDS pra travestis de rua né que vai no serviço público gratuito e era um programa para exclusivo para pessoas trans travestis então óbvio que a média de idade era 35 mas não é mais tá gente não é se tivesse que chutar um número eu diria que é 50 tá eu tô com 56 mas eu tenho os privilégios eu conheço trans mas realmente eu diria que é 50 perto de uma média brasileira de 70 né então realmente morre mas trans também por uma série de questões além da violência mas por causa de uma série de outras questões enfim que não vem ao caso mas que afetam também a saúde física e a longevidade da pessoa mas não é 35 anos pra ter certeza que não é como também não é 90% que tá na Constituição esses dois números são impossíveis não é real mas eu não tô dizendo aqui que o preso conceito existe acabei de falar muito de quanto ele existe no quanto ele é nocivo e mata né a gente tem números mais verdadeiros mas o governo não faz né o Estado não faz não entra né aliás não tá fazendo nem pra si Zé né era isso que eu ia perguntar né que as pesquisas ultimamente não estão tendo o devido investimento do Estado enfim mas é bom você esclarecer esses dados que a gente tem aí divulgado pela mídia e que bom né que a expectativa de vida não é 35 e sim um número chutando aí 50 anos eu diria que talvez se você pegasse a população só as travestis de rua né que estão eles têm uma vulnerabilidade pode ser que seja perto disso é muito nichado né ainda hoje acho que não é mas pode ser que seja mais próximo disso né mas não considerando a população trans como um todo porque aí é impossível os homens trans não entram né metade da população são homens trans né então eles não entram nessa conta sim tem razão o segundo grupo de questões que eu tinha comentado é sobre o mercado de trabalho né então o pessoal perguntou assim quais são os desafios para a pessoa entrar no mercado de trabalho eles observam o seguinte às vezes as empresas aceitam um homem gay mas uma mulher trans não então qual qual é a diferença desse preconceito que as pessoas encontram na hora de procurar um emprego e o que que as as empresas podem fazer por essas pessoas como as empresas podem ir colaborar para a abertura à diversidade nesse momento que a gente está vivendo procura o transempreme levantei a bola para você no transempreme tem a cartilha tem uma cartilha feita junto com as multinacionais nós junto com eles fizemos uma cartilha maravilhosa chama agora vai se você está no site é de graça fica tudo de graça só ir lá e estudar quem for de RH pode ir lá olhar tudo que tem de ser estudante de administratão psicologia pode ir lá olhar a cartilha está lá disponível então o que a empresa pode fazer é querer mudar primeira coisa e querer mudar e a gente trabalha desde a ponta de CEO até de uma ponta a outra desde o CEO até o pessoal da segurança da faxina porque precisa ter isso não adianta você colocar uma pessoa eu falo jogar o carneirinho no meio dos leões jogar a pessoa em um ambiente totalmente hostil não adianta não vai a pessoa não vai ficar ou se ficar porque precisa do salário vai ser um problema ali dentro vai causar problema com a empresa então precisa haver uma preparação interna uma conscientização uma compreensão eu faço isso que eu estou fazendo aqui eu faço nas empresas também se precisar a gente vai lá pessoalmente fala com eles em tudo eu conheço CEO de um monte de multinacionais por conta disso desafio para entrar é preconceito é o preconceito o viés inconsciente que está na pessoa que faz a contratação quantas vezes eu vi CEO presidente presidente do Carrefour mundial veio para cá eu conversei com ele presidente da Baia mundial veio para cá eu conversei com ele e a pessoa fala assim eu quero o que contar Carrefour é maravilhoso foi um dos primeiros parceiros nossos criaram o primeiro programa de inclusão ação afirmativa de inclusão de pessoas trans tem dezenas de pessoas trans desde 2013 desde 2015 Carrefour janeiro de 2015 lançaram o programa já naquele ano contrataram mais de 70 então mas tem às vezes vem o CEO e fala eu quero que contrate e você não consegue né porque o RH alguém lá tem algum gargalo ali a outra ponta não quer ou às vezes o RH quer mas na hora que sobe o currículo para a segunda instância ali cortam tem algum gargalo interno que impede tem empresa que é nossa parceira desde 2015 e nunca contratou né então é para investir mesmo às vezes tem até ações legais de outras áreas de mulheres de pessoas mais 50 a mais pessoas com deficiência até tem mas um é trans em rosca né por outro lado tem empresas maravilhosas empresas que realmente contratam tem mais de mil trans que é telemarketing ah mas é telemarketing a pessoa não vê bom mas está dando emprego a pessoa está trabalhando o que importa o que importa para mim é que a pessoa possa viver tem um salário digno para sobreviver no mínimo né e tem trans que subiu dentro da tenta a gente tem histórias muito lindas a gente tem de engenheiras duas que foram roubadas por outra empresa que eram muito competentes duas vezes tem uma gerada na Petrobras também essa é que apareceu na carta de revista tem duas trans brasileiras engenheiras também prestando serviço para a NASA então uma de Bauru e uma aqui de São Paulo uma de Brasília e uma de Bauru então tem histórias muito legais que a gente poderia ficar falando horas existem casos maravilhosos né de pessoa negra da periferia que entrou pelo trans emprego de estágio fez inglês pago para a empresa não foi efetivada mas terminou a faculdade a empresa pagou a faculdade terminou a faculdade concurso de inglês acabou hoje faz plano de carreira na da química e faz MBA pelo transempreme de graça nós conseguimos 100 bolsas de MBA ela está fazendo então tem muitas coisas acontecendo fora daquela questão vitimista de que só matam o que é real não estou dizendo que não matam porque a gente vê fotos todos os dias conheço pessoas que morreram conheci trans foram assassinadas do nada eu digo posso não ver só de andar na rua e não é justo e a grande questão que a gente precisa tocar as pessoas é a questão da injustiça e não só com trans com questão das mulheres faz palestras de feminismo também para mulheres tem muitas questões horrorosas também da violência de injustiças também e mesmo na questão de pregabilidade os homens sobem mais as mulheres não sobem tem uma série de outras questões questão racial que é terrível no Brasil terrível então enfim vamos ver tem mais perguntas o pessoal está dizendo que eu escutaria a Márcia eu escutaria a Márcia por horas por horas tem alguns relatos pessoais aqui do pessoal dizendo que saiu dessa palestra aqui muito mais esclarecido sobre as questões que é tão importante debater sobre esse tema enfim a última questão que a gente tem aqui é sobre a educação apareceu constantemente aqui os comentários sobre estudar a formação acadêmica como que uma formação acadêmica como que uma graduação ou um curso técnico ou a escola pode mudar a vida de uma pessoa trans é uma facilidade para ingressar no mercado de trabalho quando a pessoa tem essa formação existe barreiras para a pessoa acessar essa formação eu sou educadora em sexualidade eu sou eu dou aulas também pós-graduações é óbvio que a educação é o caminho e eu não estou falando só para trans é para todo mundo é mais fácil um negro com um pós-graduação arrumar emprego do que um negro que não tem primeiro grau óbvio qualquer pessoa trans também há dificuldades para acessar porque na escola às vezes a pessoa é muito afeminada ou é uma menina muito masculina e aí sofre bullying e aí a escola causa bullying a própria escola professora diretora reprime chama os pais fala olha mas é muito bichinha e o pai fala então assim tem uma série de dificuldades desde primeiro grau segundo grau a cuidar existem obstáculos existem dificuldades mas sim é o caminho é o caminho a gente precisa mudar isso também existem leis hoje pelo menos no estado São Paulo as leis são seguidas são observadas com muito rigor eu sou da comissão se alguém discriminar uma pessoa não deixar usar o nome social a gente vai para cima já fiz isso algumas vezes mandar notificação para a universidade e falar tem que respeitar o nome social sim tem que usar banheiro sim né e se precisar é isso fazer a aula para vocês ficar boa o maior prazer mas tem porque é lei né então hoje mais ainda porque hoje é incrível né então a gente precisa a educação é o caminho sem dúvida nenhuma a educação é o caminho é o melhor caminho para vocês preparar para você ter ferramentas para você ser um grande profissional até continuar depois que arrumou emprego para crescer dentro da empresa para conseguir outros empregos né poder trabalhar estudar que é um privilégio mas é importante é para você para o seu crescimento profissional sim educação eu estou falando aqui para pessoas para estudantes né continue eu estudo eu olho não paro não continue sempre porque é importante até para você ter uma visão de mundo mais verdadeira e não ficar caindo em discursos fake news seja de esquerda seja de direita discursos prontos né para você poder aprender a pensar por si só que é o que importa o papel maior da educação eu acho que é isso dar ferramentas para a pessoa e ensinar a pensar né por si só eu queria aqui também falar se tiverem professores aqui de determinadas áreas eu faço palestras específicas para direito para psicologia para administração eu faço isso também podem me chamar meu instagram é marciarocha tudo junto ponto oficial marciarocha arroba marciarocha ponto oficial tem transempregos tem o site tem o facebook transempregos o site transempregos é tudo gratuito tem muita tem curso para trans gratuito lá né transformação que ensina como se comportar em entrevista que ensina a usar ferramentas do google que ensina tem muita informação curso que tem certificado também gratuito basta se inscrever e fazer então assim surgem cursos no transempregos direto para vários em vários setores recentemente teve um de química para a indústria química tem de inglês tem de língua surgem pós-graduação que eu já falei MBA tivemos 100 vagas de MBA grátis esse ano foram mil inscritos né e conseguimos só tiveram que selecionar só 100 mas é professores que queiram me chamar para eventos para palestra a gente marca com o TCD minha vida era uma loucura mas a gente marca com pessoas alunos aí pessoas que tenham dúvida até com relação sexualidade orientação essas questões todas que eu sou especialista que quiserem tirar dúvida podem procurar no Instagram também a gente marca conversa eu estou super aberto eu adoro fazer isso eu acho que é importante é a razão da minha existência eu tenho três empresas duas empresas as três são grandes as três dão muito dinheiro e não tem dinheiro que eu ganho que seja mais importante que isso que eu faço de graça Márcia muito obrigado por tudo muito obrigado pelo seu conhecimento pelo seu tempo assim está todo mundo muito encantado perfeito emocionante muito obrigado todo mundo dizendo aqui eu acho que tudo que eu falar para você não vai ser suficiente para agradecer e para demonstrar o quanto a gente acredita no trabalho que você faz e o quanto a gente está muito satisfeito de ter você aqui com a gente para falar com nossos alunos para tocar nesse tema e assim pode ter certeza que o convite vai ser feito novamente porque é um tema que a gente precisa debater todos os dias e a gente tem aqui mil e cento mil e cento e poucas pessoas e eu tenho certeza que elas vão reproduzir esses conhecimentos que você falou e reverberar tudo isso para os amigos para a família e é isso muito obrigado mesmo Damião eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade um beijo para todos todas e todas me procurem estamos juntos vamos mudar esse mundo coloca o seu instagram aqui no chat que o pessoal estão perguntando o que eles querem buscar enquanto isso gente meu chat é iniciado enquanto isso gente para a gente finalizar não está abrindo o meu chat não sei porquê abriu abriu a Márcia vai colocar as redes sociais dela aí para vocês seguirem e enquanto isso agradeço Damião pela colaboração e parceria aqui na tradução para Libras agradeço vocês por estarem aqui conosco não se esqueçam que hoje a gente ainda tem uma live às 18 horas chamada como fazer o seu pequeno negócio gastronômico se estruturar e crescer com a Carol Melo da Food Lab então vai ajudar você aí que tem o seu pequeno empreendimento de gastronômico que vende um bolo que vende um brigadeiro que vende está usando a cozinha de casa para começar a empreender ela vai te ajudar com dicas muito importantes aí nessa live às 18 horas pessoal muito obrigado e até a próxima obrigado um beijo a todo mundo tchau tchau